E aí galera, tudo bom com vocês? Bora para mais um vídeo falando sobre a 5ª temporada de Elite. Uma coisa que todo mundo quer saber é se a 5ª temporada será a última. Quando que vai sair? Será a última? Será que vai ser a última? Quais personagens vão sair na 5ª temporada em específico? Eu vou estar falando tudo pra vocês nesse vídeo. E se você é novo aqui no canal, já quero te convidar a se inscrever nesse canal. Já quero te convidar a deixar o like nesse vídeo, porque isso me ajuda muito a recomendar outras pessoas. E também qualquer dúvida que você tiver, me chamar lá no Instagram, porque é onde eu respondo vocês. E também temos playlist de Elite, tá gente? Tanto de Elite quanto de Lacadas Papel, Sex Education e Service. Entre outras playlists que eu tenho certeza que todos vocês vão amar conhecer de verdade. Mas assim, vamos parar de enrolar e começar esse vídeo, porque temos muitas coisas pra falar sobre a 5ª e possível 6ª temporada. Uma coisa que muitas pessoas não sabem, gente, é que as gravações da 5ª temporada já começaram. E completamente já estão se encerrando. Um exemplo disso é que a Cláudia Salas, que é a Rebeca, a Giordina Morris, estão postando várias despedidas. Tem muitas pessoas até associando de que elas vão sair na 5ª temporada. Caso haja uma 6ª temporada, elas não vão mais atuar. E assim, gente, qual a possibilidade da 6ª temporada acontecer? Eu vou estar explicando uma coisa aqui pra vocês agora, que eu tenho certeza que muitos de vocês vão entender. Na 5ª temporada, ou seja, nessa 4ª temporada, eu vou começar falando da 4ª, sabemos que o Miguel Bernardo e também o Aron Pipe, ou Aron Pipe, como você preferir pronunciar, eles provavelmente não estarão na 5ª temporada. Pelo menos o Aron Pipe, eu acho que não vai estar. O Miguel Bernardo já foi visto no set de gravações, ou seja, nos bastidores da 5ª temporada, mas ninguém tem nada confirmado que ele possa participar, gente. Até porque tem vários motivos ocultos por trás. Vou deixar um vídeo aqui, onde eu falo específico por que o Aron Pipe e o Miguel Bernardo provavelmente sairá de Elite. Tá passando aqui nos cards pra vocês. E assim, as pessoas também estão associando de que a Caetano, ou seja, a Giordina Morris e a Rebeca, que é a Cláudia Salas, não estará mais também na 6ª temporada. Assim como perderemos personagens na 5ª temporada, na 6ª temporada, se tiver, não, provavelmente, no caso, não teremos a Giordina e a Cláudia Salas. Na 6ª temporada também, se houver, uma certeza completamente é que não teremos o Itzan Escamil, que é o Samuel, e também o Omar Ayuso, gente. Eles já confirmaram que não vão estar na 6ª temporada, caso haja uma 6ª temporada. E com isso, gente, com essa saída de todos esses personagens da 1ª temporada, 1ª e 2ª, né? Assim, a série está ficando muito vazia, muito chata. A realidade é que essa 4ª temporada teve muitas críticas. Quer dizer, assim, eu fiquei assustado quando eu vi no Google vários sites e os comentários xingando a série, falando várias coisas. Falando muito mal da série dessa 4ª temporada, falando que perdeu a essência. E realmente é verdade, gente. A essência, assim que eu diga, é que não está mais com cara de elite por conta dos personagens. Mudou muito o roteiro, muita história. E, provavelmente, eu acho que não tem uma 6ª temporada. Se tiver, é uma coisa que vai ser muito chata de assistir. Obviamente, eu vou assistir porque eu continuo gostando de elite. Mas eu tenho certeza que muitas pessoas não vão gostar de assistir porque vai ser muito diferente. Não vai ter todos os atores das primeiras temporadas. E vai estar assim, gente. Completamente roteiro diferente. Tá, Eduardo, mas quando que vão lançar a 5ª temporada? Falando, já falei um pouco da 6ª e agora eu vou estar falando da 5ª, gente. Ou seja, quando que vai ser a data de estreia? Sabemos, gente, que a 4ª temporada de elite terminou de ser gravada em dezembro de 2020 e foi lançada apenas em junho, gente. Ficou fotos promocionais sendo postadas. Motor de especulações de quando saía, que saía em março, que saía em abril, que saía em maio. E foi sair apenas no dia 18 de junho. Ou seja, levou 6 meses para poderem postarem a série. As gravações, provavelmente, acredito eu, que terminem em julho. Não tem nada confirmado. Eu não sei quando que vai terminar. Mas, pelo meu ver, pode ser que termine em julho. E terminando em julho, gente, lançarão apenas no ano que vem. Eles provavelmente não lançam ainda esse ano, porque eles não são bobo, gente. A Netflix ainda tem muitas séries muito visadas para poder postar. E eles não postariam tão recente a 5ª temporada. Então, acredito eu que sim, gente. Vai sair apenas em janeiro a fevereiro do ano que vem. É uma especulação que eu tenho. E quero saber também o que você acha. Qual data que você acha que vai sair Elite 5, ou seja, a 5ª temporada de Elite. Até porque ainda tem fotos promocionais para lançarem. Tem o trailer. Tem o quê? Comentários, né? Tem especulações. Tem várias coisas que a conta da Netflix, ou seja, a conta de Elite oficial, lança antes da estreia. Tem muitas coisas. Então, assim, acredito que não vai sair tão cedo. E, infelizmente, gente, provavelmente a 5ª temporada será a última sim. Acredito eu que tem 50% de chance de ser e 50% de chance de não ser. Tem muitas pessoas que estão associando que o diretor, né? Não sei se foi o diretor específico que falou. Me corrijam se eu estiver errado. Sobre uma possível que queria lançar 20 temporadas de Elite. Gente, isso é mentira. É uma ironia da parte dele. E é isso que eu tenho para falar para vocês, gente. Eu espero de coração que Elite vá até uma 6ª temporada. Eu gosto muito dessa série. Tenho certeza que você que está assistindo também está curioso para saber. E é isso que eu tenho para falar para vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem, me chama lá no Instagram, que é rubedobreco, que eu vou estar respondendo a todos vocês. Ok? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho